19 Tá pronto o portão é da Algaro Cantane é o batista limadinho, mas é goiano O touro é sem fronteira da máfia do boi Do Bertinho Trimulato O portão da Algaro olha a disputa final Era pra fechar mais um Vamos pedir pro povo ir com ele, ó 88 e meio, ele toma a câmera Abriu, decolando, vai embora, touro da máfia do boi É um sem fronteira, vai lá, goiano Deixa pular, goiano E passou, pô, de novo, cadastro, mas é goiano Que final está Ribeiro Que final está Ribeiro, ninguém quer perder, não, menino A caminhonete já mudou de dono três vezes Agora esse homem tem uma perna que tem que ser estudada A perna dele ali aguentou mais ou menos uns 250 quilos de impacto E a esquerda, observa, o touro vem na direita e entra pra esquerda na contramão dele Olha como é que aquela perna está segurando, só no joelho, chutando na paleta Que força, eu quero a caminhonete Eu quero a caminhonete Olha só Vamos ver o número Vamos ver os números que chegam, a tensão é grande Vem cá, menino Vem cá, menino Tchan, 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 vamos ver Olha lá, ó Touro sem fronteira na máfia do boi E ele ganhado Ele ganhado 94, ele não pode vender essa temporada nunca A nota chega Atenção, 90.75 é o grande campeão É o grande campeão Se eu não tiver enganado, nota 94 foi o Fabiano Vieira no Destroyer Verdade E o porguinho em 96, que eu não me lembro o touro, hein Eu acho que foi no Pedro 90, se não me engano Vem cá, Daniel Volta aqui, deixa eu falar com ele rapidinho A emoção Atenção, todos os meninos Menino de Inhumas Vamos aqui pra TV Rodeio, o que que tá aqui, ó Tá aqui do lado, aqui Vem, Vampeta Menino de Inhumas Quando você chegou em Barretos Quando você chegou em Barretos, você desceu ali no fundo Começa a passar um sonho na cabeça Eu tô preparado pra ganhar esse rodeio Que é o maior rodeio do planeta Faça tudo pela cabeça da gente É uma emoção muito grande Tá aqui, o ano passado eu vim Tava montando bem, mas não tava confiando em mim mesmo Eu vim, mas muntei até na semifinal E esse ano eu vim Quando eu saí de casa eu falei Eu tô preparado, se for da vontade de Deus Tudo vai acontecer Simplesmente o melhor Simplesmente oi Pergunta a idade dele Quanto tempo eu rodei Quantos anos você tá no rodeio? Tem 20 anos de idade Quantos anos você tá no rodeio? Você começou quantos anos? Comecei com 16 anos Fazendo 17 Pode chorar, não é vergonha chorar não Ele representa em um ano de estado de Goiás Toma conta Uma salva de palmas ao grande campeão Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Obrigado.